Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos São Josafá, Bispo e Marte. Como você sabe, nós estamos agora com essa série de vídeos para apresentar a vida dos santos. Então hoje eu te convido para que você fique aqui e escute um pouco da história dele, que é excelente. E assim você vai aprendendo também sobre a santidade e a vida de todos os santos dentro da nossa igreja. E hoje celebramos então São Josafá, Bispo e Marte. São Josafá é o primeiro representante das igrejas uniatas a ser elevado às honras dos altares da Igreja de Roma. Um santo ecumênico, venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente. A Rússia havia sido evangelizada por cristãos de Constantinopla em torno do século X. E seguiu a igreja oriental, aceitando ser dela dependente. E em consequência, a separação da igreja de Roma em 1589 com a elevação do metropolita de Moscou a dignidade de patriarca, a igreja russa tornou-se autônoma. Quando a Rutênia passou do domínio russo aos poloneses, os sacerdotes portodoxos, entrando em comunhão com Roma, mantiveram os antigos ritos e as tradições da igreja eslava, denominando-a Igreja Uniata. Nesse período histórico se insere a obra pastoral de João Konziweiksi, que na profissão religiosa assumiu o nome de Josafá. O bíblico nome do Vale de Cedron, nascido em Vladimir, na Polônia, foi o primeiro noviço do primeiro mosteiro basiliano Uniata de Vilna. Ordenado sacerdote eleito arquimatrita e coadjutor do arcebispado de Polosk, empreendeu um ativo trabalho missionário aprendido na escola dos jesuítas. E, em razão da extraordinária capacidade de atrair, de converter, foi chamado raptor de almas. Empenhou-se particularmente em reunir a Santa Sé os cristãos apartados, partindo dos grandes dons comuns deles. O batismo, a palavra escrita, a vida da graça, a fé, a caridade e uma eterna devoção à Virgem. A igreja russa havia, de fato, conservado intacto o depósito da fé com todos os sacramentos, a rica liturgia, a tradição apostólica e patrística, a espiritualidade monástica, o culto dos santos e, em particular, o da Virgem. Foi essa intensa espiritualidade o fio condutor que uniu a igreja eslava a Roma. Josafá sucedeu ao arcebispo de Polosk e foi barbaramente assassinado por um grupo de sectários em Witsby, na Bielorrússia, em virtude de sua benemérita atuação em favor da unidade com Roma. Foi canonizado por Pio IX, em 1867, e o novo calendário litúrgico tornou obrigatório a sua comemoração. Oração Muito bem. Acabamos, então, de conhecer um pouquinho da história de São Josafá. Espero que você goste. E agora, todas as vezes que nós tivermos um santo, estaremos aqui com esses vídeos para ensinar e também dar o testemunho da vida de cada um deles. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.